Olá galera, olha quem tá aqui na Globo mais uma vez Um coadjuvante fora do comum O nome dele é Datafolha Ele voltou, deixa eu falar pra você Eles estão falando que o Datafolha fez uma nova pesquisa Aí eu quero te perguntar Perguntou pra você alguma coisa? Pra mim não perguntou nada E deram um monte de pesquisa aqui Tá entrando umas novas outras pesquisas aqui Opinião sobre o congresso abrir ou não O processo de impeachment contra o Bolsonaro É bagaceira Esse Datafolha Aí no final do jornal eles vão falar assim O Datafolha ouviu 5 mil pessoas E nós somos 200 milhões de pessoas Beleza? Galera, fui, valeu É só pra falar pra vocês que eles voltou aí na ativa Datafolha Lembra do nome desse cara O coadjuvante mais forte que a Globo tem Beleza? Valeu, fui